Hoje me encontro sem forças A guerra veio pra me derrubar Na prisão de novo eu estou Já não consigo mais lutar A quem dera sim o meu Senhor Cumprisse aqui o meu desejo Mas eu entendo Deus do céu Que é tempo de sorrir e chorar E o tempo que estou a passar Seja talvez o de chorar Se eu tiver que me afastar E seu abraço não ganhar Entender até que venha Dessa cela me tirar E se eu tiver paciência E como jovem eu esperar Sei que ainda eu terei Nunca que nunca me coçar Das cinzas me levantarei E o novo tempo que almejei Ei, eu cantarei Mas eu entendo Deus do céu Que é tempo de sorrir e chorar E o tempo que estou a passar Seja talvez o de chorar Se eu tiver que me afastar E seu abraço não ganhar Entender até que venha Dessa cela me tirar E se eu tiver paciência E como jovem eu esperar Sei que ainda eu terei Um caquinho pra me engoçar Das cinzas me levantarei E o novo tempo que almejei Ei, eu cantarei Se eu tiver paciência Se eu tiver paciência E que enquanto eu sei Delete matarei Eu vou me comprar Eu vou me beber Até commentos Agora eu vou me��